O que é o reino de Davi? Este capítulo mostra as consequências dos atos de Saúl ao assassinar muitos gibionitas nos últimos anos do reinado de Davi. Naqueles dias é descrita uma grande fome que durou três anos, onde Davi buscou respostas de Deus e lhe revelou a causa da fome em sua nação. O rei Davi manda chamar os gibionitas para conversar com o propósito de remediar o crime de Saúl e pergunta, que quereis que eu vos faça e que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Observa-se que o rei Davi deseja reparar um erro cometido contra os gibionitas, pois o povo de Israel não poderia receber as bênçãos, a menos que todas as faltas cometidas em seu meio fossem removidas. Por essa razão, se o erro era contra os gibionitas, eles se tornariam o meio pelo qual as bênçãos de Deus retornariam. É possível notar que todas as coisas ruins cometidas no passado sempre trazem consequências no futuro. Mesmo que Davi não tenha cometido esses crimes, ele sofreu as consequências dos atos de Saúl com uma fome terrível que durou vários anos. Com razão, o Senhor diz em Êxodo 25, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Por essas razões, amigos, devemos agir com prudência e sabedoria o tempo todo e fazer o bem em cada momento de nossa vida. Mais adiante, aparece o confronto entre os filisteus e os israelitas, onde Davi se cansa e fica prestes a perder sua vida nas mãos de um gigante. Mas o que acontece? É socorrido por Abizai, filho de Zeruia. Abizai sabiamente aconselha o rei a nunca mais ir ao campo de batalha, pois ele está exposto a muitos perigos. Os versículos posteriores narram a morte de quatro filhos do gigante de Gat nas mãos de Davi e seus servos. Um deles tinha 24 dedos entre suas mãos e os pés. Outro tinha uma lança que era como um eixo de tecelão. Mas o Senhor os entregou todos nas mãos de Davi. Esse capítulo, amigos, nos ensina a confiar nas mãos de Deus todos os dias e a permanecer firmes em suas promessas todos os dias. Deus é a garantia de que não há gigante que não possa ser vencido, pois Ele está disposto a nos dar a solução se confiarmos nele. E você, confia em Deus de todo o coração? Sim? Amém. Que assim seja. Bençãos para você e sua família.